Quanta salade que eu tenho da minha terra Princesa da Serra lá em Santa Catarina Deixei meus pais, meus parentes, meus irmãos Vim pra São Paulo pra cumprir a minha sigla Deixei meus pais, meus parentes, meus irmãos Vim pra São Paulo pra cumprir a minha sigla Aqui distante eu só ando viajando Faz alguns anos que eu trabalho em transporte Se Deus quiser sei que vai me ajudar Continuando em passeio, ai amor Se Deus quiser sei que vai me ajudar Continuando em passeio, ai amor E da matura de um pobre motorista Viajando pela pista até alta madrugada Sempre distante, transportando a produção No caminhão, no caminhão, sozinho pelas estradas Por onde eu passo só me chamam de gão Não tenho luxo e não me importa o que eles pensem Mas aos amigos eu digo de coração Nasci em lágrimas, nasci em lágrimas e sou um catarinense Um abraço a todos meus amigos, meus parentes que moram em Vargas Em Jada Todas, que lembro do Zé Correia e da Edilor Essa história aconteceu no 2º Batalhão Rodoviário Com a minha família Eu sou aquele guri que sozinho andei por aí Na vida muito sofri porque me criei sem pai Lembro da minha mãezinha Quanto sofreu a coitadinha Pra me ver seguir na vida No tempo que longe vai Nós era família pobre Nascido no Uruguai Eu ainda era criança E viemos para o batalhão A minha mãe trabalhava na casa de um capitão E também arrumou serviço Para mim e meu irmão Então minha mãe se casou E veio a preocupação O meu padrasto era ruim Era um homem de berrão Mesmo assim me deu um nome Escrito na certidão José Correia de Oliveira Um ilustre cidadão Garoto lindo e sabido Tocador de violão Do primeiro casamento Era eu e meu irmão Mas depois nasceram outro Marta, Dirceu, João Maria e Sebastião Todos eles morreram Até o meu primeiro irmão Então eu fiquei sozinho Que triste dizer Como eu era criança Não podia imaginar De que quando a gente morre Vai pra nunca mais voltar Eu saia pela estrada Sozinho a caminhar De esperança que com eles Eu ia me encontrar Eles tomaram arsênico E depois uma injeção Essa foi a causa-morte Dos meus queridos irmãos Minha mãe não é culpada Nesse grande entreveiro Porque quem dava injeção Era um enfermeiro Adeus meus queridos irmãos Vocês morreram pelo erro De um enfermeiro do batalhão Mas sei que Deus A vocês dá proteção E eu carrego vocês Dentro do meu coração Rio de Janeiro Música Legenda Adriana Zanotto